O estado do Amazonas tem registrado um aumento no número de infectados e mortos pela Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, detalhou as ações do governo federal para reestabelecer o sistema de saúde e tratar os pacientes da região. O governo federal tem trabalhado para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 sobre o sistema de saúde amazonense. Leitos de enfermaria e UTI foram ativados. Os equipamentos e insumos transportados para o estado. Profissionais de saúde foram treinados e contratados. O governo federal também está fazendo um trabalho de remoção de pacientes para outras capitais e todos esses esforços são importantes para a gente diminuir a pressão sobre a rede. Além disso, tem atuado para fornecer oxigênio para o estado. O Ministério da Saúde foi informado pela principal empresa que fabrica oxigênio no país que poderia ter problemas no abastecimento de Manaus no dia 8 de janeiro. A partir daí, tomou medidas como o envio de centenas de cilindros de oxigênio à capital amazonense e a contratação de micro-usinas geradoras de oxigênio. Sete delas chegaram ao estado no último domingo. Segundo o ministro da Saúde, o Amazonas vive hoje uma piora dos contágios da primeira onda da pandemia. Além disso, houve um aumento das buscas por atendimento hospitalar das pessoas que tinham doenças não relacionadas ao coronavírus e que, por conta da pandemia, não conseguiram ser atendidas no ano passado. Essa combinação está levando a um grande aumento no número de mortos. Temos o impacto das cirurgias e tratamentos de saúde que foram postergados ao longo de 2020, somando na Covid e o colapso do tratamento de saúde em Manaus. O governo também trabalha no mapeamento da nova cepa do vírus identificada no estado. Estamos com a nossa Fiocruz e a Secretaria de Vigilância em Saúde fazendo essa análise para descobrir o grau de contaminação dessa cepa, se é alto ou normal, se ele causa uma gravidade maior, esse vírus, e se há qualquer tipo de impacto nas vacinas que nós estamos projetando para o país. O ministro afirmou ainda que a solução para que a situação de Manaus não se repita em outras cidades brasileiras é a vacinação. Como nós vamos combater isso? Com a vacina. É por isso que nós estamos tão ávidos por receber as vacinas e distribuir e imunizar a população brasileira.